Fala galerinha do YouTube, mais um gameplay aqui no canal e dessa vez galera eu trago o jogo Minecraft continuando aqui a nossa série do canal e no vídeo de hoje galera a gente vai começar a fechar esse espaço aqui de vidro galera, vocês viram que no vídeo anterior a gente foi em busca de areia para fazer vidro galera, ai meu Deus, vamos fazer muito vidro galera, ai meu Deus vamos aqui, vamos lá, vamos lá, eu acredito que dê galera, ai meu Deus, vamos fechar aqui de vidro, eu botei essas tochas aqui galera, porque tinha muito, muito monstro aqui dentro da casa né, vamos fechar aqui fechar aqui de boa, ai meu Deus, quebra vamos aqui vamos aqui de boa quebra olha aí galera, vai ficar top de lenha, sai daí rapaz sai maldito vem sai de cima vamos assim ai meu Deus acabou tem outro tech aqui vou me economizar os vidros aqui galera, porque ainda vai faltar um pouquinho de vidro galera, ó ai meu Deus ai meu Deus vamos aqui ai meu Deus ai meu Deus vai aqui de boa vamos aqui, fecha aqui volta aqui de boa vai ser a conta vai ser a conta certinha galera, ó vai ser a conta certinha galera, ó aqui de boa fechar aqui mas não é possível faltou dois vidros vamos aqui buscar aqui pra deixar o serviço completo o cavalo tá pastando ali né quebra pronto esse aqui eu acredito que dê já ai deu não cadê o vidro cadê o vidro pego o couro pronto galera, ó ó top de linha galera aqui a gente vai continuar com madeira né vamos já fazer as portas galera eu fiz essa pedra aqui luminosa né que me disseram que ilumina bem mas não serve pra porra nenhum galera, ó até quebrar ela aqui não serve pra porra nenhuma cadê o pangaré galera vocês viram aí ó ficou top de linha galera agora o que que a gente vai fazer né nos próximos vídeos a gente vai fazer o outro andar aí sim a gente já vai começar os acabamentos da casa galera ai meu deus vamos fechar aqui ó quebrar aqui ai meu deus vai campeão vai campeão vamos aqui de boa e galera é isso aí né espero que vocês tenham gostado se gostaram não se esqueça de dar aquele like vocês vão tá me ajudando muito na divulgação do vídeo e do canal certo galerinha no próximo vídeo a gente vai explorar o nende mais outra vez né que eu quero achar outra fortaleza pra gente entrar galera então não perda aí se inscreve aí o próximo vídeo vai ser top de linha galera certo e é isso galera espero que vocês tenham gostado e até a próxima game play e